A primeira grande alteração é que no Jiu-Jitsu Michelangelo é possível passar-se do cinturão branco para o cinturão negro, de vez. Não há cintos vermelhos, nem cintos cor de rosa. É do branco para o vermelho, para o preto. Não, não, o meu mestre, o senhor está lá fora, no quintal, está fazendo um anexo para a minha Maria fazer um anexo para a minha Maria fazer fritos. E aí? E aí? Um canço de evidência. Está duendo, está duendo! Está passando mal, baby! E aí? E aí? Vamos conhecer também um pouco do parceiro de trenhos de Serafim Pinada, o senhor... Sra. Bernardes, o que achaste aqui? Ei, senhor Bernardes, o que achaste aqui, meu irmão? Está. O que achaste aqui? Esquilo! Esquilo! Não, não é? Quer um dia, boa tarde, boa noite, conforme o local de onde nos esteja a ver, mas senão... Pati! Está-me de voltar! Furo de Marte! Está! Outro! Feito aqui Vai para o cenitarná!